Olá, meldades! Hoje é dia de mais um vídeo do quadro novo aqui do canal, que se chama Um Gênero, Cinco Livros, e desta vez eu peguei um subgênero, né, pra ser mais específica. E vamos falar do meu queridinho e do queridinho de muita gente também que acompanha o canal, que são os thrillers psicológicos. Qual é a diferença, Bel? Não entendi por que que thriller é diferente de thriller psicológico, blá, blá, blá. Basicamente, a única diferença que tem entre o thriller e o thriller psicológico é que no thriller psicológico todo o desenvolvimento da história é focado não na ação, e sim no desenvolvimento mesmo comportamental dos personagens. Por exemplo, no primeiro livro da lista que eu já vou citar, que é Objetos Cortantes, da Gillian Flynn, todo aquele clima sombrio permanece sim durante o livro, ele é um livro de suspense ali, de thriller mesmo, mas ao mesmo tempo ele é focado no desenvolvimento e na cabeça, na capacidade dos personagens, em especial nesse livro, ele fala muito sobre a síndrome de Munchausen, eu já falei sobre Objetos Cortantes aqui no canal, também já fiz uma comparação do livro com a série. Basicamente, é uma série, assim, que vai mexer muito com a gente, é um livro inteiramente perturbador, ele é muito, muito, muito um exemplo perfeito do thriller psicológico, porque a personagem principal, que é a Camille, ela lida com muitas coisas em relação a uma perda que ela teve, então ela teve que ir pra um hospital psiquiátrico, acabou muito tempo lá, e ela também tem que lidar com uma família bem problemática, uma mãe mais problemática ainda, e uma meia-irmã bem estranha, vamos dizer assim. Então esse é um exemplo perfeito, assim, de thriller psicológico, porque além de ser escrito pela Gillian Flynn, que é maravilhosa no que ela faz, ele vai falar muito sobre o comportamento humano, sobre os personagens. Basicamente, no thriller psicológico, o que conta mesmo pro personagem sair de certa situação, que ele se vê ali metido, é a capacidade mental dele, e não a força física. Então isso é o que difere mais os thrillers que têm mais ação do que os thrillers psicológicos. Isso também não quer dizer que o thriller psicológico não tenha ação, mas sim que o foco seja na mente do personagem principal, ou das pessoas que o rodeiam. O segundo livro da lista, obviamente não poderia deixar de citar aqui um dos meus autores favoritos do coração, que é o Stephen King, eu vou citar Misery, eu fiquei muito em dúvida entre O Iluminado e Misery, mas vou falar sobre Misery, porque é um livro incrível, que muita gente não fala sobre, eu até tô pensando em fazer um vídeo aqui sobre ele, porque sério, é muito bom, e pra mim ele define assim, perfeitamente, o que é o horror psicológico. Ele cria um ambiente perfeito pro leitor sentir muito medo do que tá lendo. Então assim, o Stephen King, obviamente, ele é o mestre do horror, ele é o gênio desse gênero. E nesse livro a gente vai entrar em contato com o personagem principal, que é o Paul. O Paul é um escritor, e o nome do livro é Misery, porque a principal personagem do Paul se chama Misery. Só que acontece que no último livro da série ali, que a Misery aparece, ele acaba matando ela. E então isso não satisfaz nem um pouco a Anne, que se diz a maior fã do mundo dessa série, e do escritor, e por vias do destino, ela acaba sequestrando o Paul, e fazendo assim coisas das mais bizarras que eu já li em livro, comparando até com quando os Adams saíram de férias, que também é bem bizarro. Mas a Anne Wilkes é uma vilã extremamente bem construída e bem desenvolvida. Enfim, eu amo muito esse livro, recomendo muito pra vocês. Inclusive, ele tava em promoção na Amazon, não sei se ainda tá. De qualquer forma, eu vou deixar os links pra comprar os livros aqui embaixo, vocês me ajudam muito comprando com o meu link, muito obrigada. Ai meu Deus, a bateria tá acabando. Será que dá tempo de falar? Espero que sim. Gente, desculpa caso a câmera tenha mudado um pouquinho de posição, o enquadramento, mas é porque a bateria acabou e eu tive que trocar correndo. Eu espero que não tenha alterado tanto a ponto de incomodar vocês, e vamos para o próximo livro. O terceiro livro dessa lista se chama O Colecionador. Também já falei sobre ele aqui no canal, fiz um vídeo completamente extasiada, logo depois que eu terminei a leitura. Mas o que realmente me pegou nesse livro, que foi escrito pelo John Foles, é o fato dele ter colocado os dois pontos de vista, tanto o do sequestrador, quanto o da vítima. E isso fez toda a diferença, porque a gente conhece essas duas pessoas, o desenvolvimento desses dois personagens é assim. Durante o livro inteiro, a gente consegue acompanhar isso. E durante a segunda parte do livro, que é narrado pela Miranda, que é a vítima, a gente percebe em sua essência mesmo o thriller psicológico, essa história que é realmente incrível, eu recomendo muito a vocês. Mas ela é bem forte, bem pesada, Então, cuidado aí com o pessoal que for ler por agora, fiquem de olho. E assistam também ao vídeo que eu fiz, porque lá eu comento muito mais sobre a história. O quarto livro dessa lista foi uma das minhas leituras favoritas desse ano. Já tem um pandebel sobre ele, ele se chama Caixa de Pássaros, do Josh Mellerman. Ele vai contar sobre, basicamente, como é viver num thriller psicológico. Porque esse livro, nossa gente, sério, ele é um horror em forma de livro. É muito bem escrito, ele não tem muitos rodeios pra fazer as coisas acontecerem. Os personagens são completamente cheios de defeitos, tanto quanto os das histórias da Gillian Flynn. Mas nesse livro, em Caixa de Pássaros, principalmente, eu senti muito mais, assim, essa vibe de thriller psicológico, porque eu fiquei com muito medo enquanto eu lia. E é difícil eu ter tanto medo, assim, lendo um livro, porque eu já tô acostumada a ler sobre isso. Só que nesse, gente, existe uma cena, várias cenas, na verdade, mas uma em específico, que eu fico, assim, ó, completamente desesperada, assim, desesperada mesmo. Não vou nem mentir, não vou inventar, fiquei completamente... cagada. De qualquer forma, eu vou deixar aqui em cima nos cards a live que eu e a Pan fizemos falando sobre o livro. Lá eu falo também em algumas partes com spoiler sobre o que eu achei. Falo dessa cena que me deixou completamente desesperada, então assistam se vocês se interessarem. E o quinto e último livro da lista se chama Precisamos Falar Sobre o Kevin. Eu sei que Precisamos Falar Sobre o Kevin não é tão visto, assim, como um thriller, na verdade. É mais como um drama misturado com um thriller. Mas, pra mim, na minha concepção, ele é muito um thriller. Principalmente porque ele cria esse ambiente de suspense ao redor da Eva, que é a personagem que tá ali narrando o livro, porque ele é um romance epistolar, então ele é contado por cartas. Mas são cartas da Eva para o então marido dela, Franklin. E, assim, gente, é uma coisa bem desesperadora, a crescente que existe dentro dessa história, porque não é somente a Eva que a gente vê evoluindo e, talvez, regredindo, e sim os outros personagens também. Por isso, forma um thriller muito bem construído. Um dos livros, assim, mais bem escritos que eu já li é Precisamos Falar Sobre o Kevin. É um dos meus favoritos da vida também. Já fiz um vídeo sobre ele, porque eu reli ele nesse ano, que eu vou deixar aqui em cima nos cards. Mas ele é uma história que é tão bem construída e que forma esse ambiente, que não é somente um suspense, mas sim ele também dá um desespero na gente, uma vontade de entrar no livro, em conversar, principalmente com a Eva, falar com ela sobre as coisas que ela tava pensando. E é bem desesperador, então eu me senti, assim, muito desamparada enquanto eu tava lendo o livro. Muito impotente também, porque a gente se sente na obrigação de tentar conversar ali com o autor, com o personagem, mas a gente não consegue. Então é um livro que te deixa com muitas sensações e eu sempre recomendo ele. É difícil de lê-lo, não é um livro fácil, não tem uma escrita fácil, mas eu sempre recomendo, porque é um livro muito, muito bom, muito bem construído e eu pago muito pau pra Lionel Shriver por causa desse livro. E essa foi a listinha, gente. Hoje, pros membros do Clubinho, não vão ter livros adicionais, mas eu vou colocar lá o comecinho da minha nova história, que vocês já sabem qual é, quem for membro do Clubinho já tá aí por dentro do que mais eu vou publicar ainda nesse ano. Se você não sabe o que é o Clubinho, aqui embaixo tem uma caixinha escrito Seja um Membro, clicando ali você vai ver as diversas recompensas que tem caso você apoie financeiramente o meu canal. Se você não consegue apoiar, tudo bem, gente. Só assistindo os anúncios que aparecem aí, dando joinha no vídeo e comentando, já faz muita diferença pra mim. Manda um vídeo pros seus amigos, manda um vídeo no zap pra sua tia, pro seu tio. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você assistiu até agora, eu quero que você comente aqui embaixo o seu thriller psicológico favorito. Eu vejo vocês no vídeo que vem. Um beijo. Tchau!